Meu deus, piada de novo, mano. Mãe, bala na raia! Ei, mesmo aqui! Me divertava ter ficado de ótimo. Como é, Rafa? Tô aqui. Mas você não caiu aqui? Ah, é que você tava sem cola, agora que eu vi. Início da rodada! Venceu tudo, então. Será que ele não falou nada até agora? Ele está atrasado. Ah, você não pulou, né? Você ia olhar. Você ia dar um pedinho pra olhar. Ia. Por onde que tá o Neo, o carro? Tava DD. Ei, Swaggy. Salve, mano. Ô, Swaggy, eu recomendei pra um... Pra outro amigo meu lá, a pizzaria que você me recomendou, mano. Mais um recorde, Jardim, Jardim. Boa. Inimigo atingido! Double kill! Saca, velho. Se não, ia ficar... Ah, mano. O cara falou que tava um tiro. Não tava, não. Você morreu porque você deu pre-fire. Foi, mas eu ainda acertei um tiro nele. Agora ele tá literalmente um de vida. Tá devido HP. Na moral, não. Aquele HS no look ontem foi vacilo. Foi mesmo, velho. Eu entrei na casa e tinha só uma pistola. O quê?! Ele assustou. Ele assustou. O cara mandou muito... É... Eu entrei na casa e tinha só uma pistola. Daí eu botei a cara na janela. O que aparecia no ar. Tomou na testa, mano. Tancou! Tancou varado, mano. E meu PC que a previsão de entrega era dia 23 e alterou pra 27. Nossa, aí é triste, mano. Tô na situação bem triste. Tô na situação bem triste. Tô na situação bem triste. Opa! 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 A bomba foi plantada! Opa! 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 A equipe bravo venceu Como que pegou? Não pegou né Ele dá as fotos para o Mel e ele me acerta mano Vamos fazer uma promoção Se você indicar 3 pessoas para comprar com eles Você ganha um combo de 2 Ah rapaz, eu não sabia não Mas daí a pessoa que você indicar Tem que falar lá o que você indicou né Você teve muita sorte cara Eu tenho muita sorte mesmo não Olha o frag do meu time Olha o de rotinha Ah Só tem uma Antes dessa vez Isso que eu fiz foi muito lixo Ele vai xingar ele O Mel sambando lá Eu vi só depois que tudo cheira Aí eu erri mesmo E aí Uma pizza, três esfirras e um Caramba Ah mas eu nem posso comer essas coisas Eu comia aquele dia lá Eu tenho que saber quando eu vou poder comer Agora E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que ele esqueceu Acho que ele esqueceu Eu tenho que tomar algum veneno Eu estou tomando faz tempo já Bom tempo já Eu não sei Vocês não vão vir não Apresente-se Fundo, fundo, fundo Meu Deus cara Meu Deus o que ele VHS cara Opa na área Eu estou tendo a na pé ainda O Felipe bravo vencer Deixa comigo Você fez a mesma coisa Que você falou do Neo Que deu pre Que o Neo Que deu pre fire Por isso que ele não matou o cara aquela hora Fez a mesma coisa Você deu pre fire e errou tudo Ele era sua mera Poxa, meu dia Vem na cara Eu não Não foi ruim Ele tipo tentou super E deu cara Inimigo atingido Meu dede Ah, sem malha Obrigado Colocaram piada na equipa armada Colocaram mano Tá vendo Ela tá cheia de botas E aí Siga-me Pô, o Black não responde mano O cara falou lá onde tem a letra A Ele Alpha venceu Inicio da rodada Desculpem Inicio da rodada O cara passou Seu caminho atingido O cara passou Seu caminho atingido Ganada E aí mano Eu acho Cuidado Está entendido Nem pensar É o que? O que? Onde você tava? O que? O que? Foi pelo fome mano? O que? 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 Eu fui no coração Fala ai Eu te amo Te amo O cara voltou de novo, terceira vez que o cara volta Ah, isso foi mentira, isso foi ter esse tiro Bomba na área! Deixa comigo! Cadê o Brecht? Entendido! O Neon ia matar você mano, eu sabia velho O Neon sempre faz isso, o cara tá com um de vida, vai no fogo tentar matar o Neon e é o da solteca Ai ai Errei Inimigo atingido Errei 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 Ah mano, cadê o Brecht? Já que tá fácil aí carro, já que você falou que o time lá tá muito fraco, faz igual eu fiz aí, mata geral Porra, faz igual eu fiz Errei E o Black tá em casa né, isso aí tá chegando rápido, só que ele não... E ai BB, tu só vem Ele some, tio Olha o Z E o Z E o Z E o Z O Z O Z O Z O Z O Z O Z O Z não é mais só que enquanto o bloco não é que eu tô jogando o céu é o o o o o o o o Puxa, o cara aqui O cara vai matar todo mundo Puxa, eu sempre fiz live em 1440 metros Inimigo atingido Essa parte daqui eu vou ligar pro Black Puxa comigo Puxa comigo A bomba foi plantada Pra eu ter lá Ah, não peguei o tiro O tiro saiu meu ou não? Saiu, você errou Toda vez que eu vou atirar andando É meio complicado A equipe brava venceu Mas parece que quando você atira andando Você acerta todo mundo É a sua impressão, mas eu paro pra atirar Você atira andando, você erra No combatear, você erra Em outros jogos que dá pra você atirar andando de nada Você anda não Sergeant Poxa Mas eu perdi isso ali mesmo Arrancha a cobertura Eu acho que não Eu mudo meu nome Novidade isso ai né Cara é só matar o Neo, só o Neo que ta positivo mano Falou onde ta o Neo pra eu rushar no lado invertido? Eu acho que ta o Theo mano Que enrola A bomba foi plantada Tava muito problema hoje na rua Siga-me Nelta deck, Nelta deck Já entendi A equipe Alpha venceu Dei dois tirados saiu fora É chato que saiu fora Ai mal Ai só você ficou positivo e Daí, tem algum Alguma vez o carro já deu, virou fora da porta ... E aí We are heroes tonight